Tá com diarreia, fezes moles, aquosas, vai muitas vezes no banheiro, tá aí num desespero? Vem comigo que eu vou te dar dois suplementos naturais pra resolver de vez esse problema e tratar do seu intestino. Mas primeiro eu quero te explicar quais são as causas da diarreia, quais são os tipos de diarreia que você pode ter E você também vai entender quais são os sinais de perigo, sinais de alerta que você tem que correr pro médico Porque diarreia nem sempre é uma coisa que pode deixar pra lá, por isso que eu quero te explicar tudo E depois vou te explicar quais são esses dois suplementos naturais pra resolver essa questão e como que você vai tomar Beleza? Show de bola? Gostou? Se você gostou já deixa o seu like, começa a me seguir Meu nome é Karina Palatnik, tô aqui pra te ajudar a ter uma vida muito mais feliz e mais saudável Sem o uso de remédio, tratando do seu intestino, melhorando sua imunidade Vamos lá? Então, olha só A diarreia pode ser causada por vários motivos Má alimentação, vírus, alimentos contaminados com bactérias Você pode também ter diarreia por excesso de antibióticos Sabia que antibióticos também causam diarreia? Já vou te explicar por quê Intolerâncias alimentares também podem dar diarreia Síndrome do intestino irritável, super crescimento bacteriano, super crescimento fúngico Uma desbiose intestinal, um desequilíbrio na sua microbiota intestinal Pode ser a causa da diarreia também Doenças inflamatórias intestinais e, obviamente, ansiedade, estresse Quando tem muita gente que, quando fica mais ansioso, fica mais nervoso, fica com aquele friozinho na barriga E aí vai lá e tem uma dor de barriga, né? Não é só o friozinho na barriga, não Acaba tendo uma diarreia por questões emocionais Tem todas essas causas que podem ser motivos da sua diarreia Vamos entender aqui qual é a causa e vamos identificar se você precisa se preocupar com a sua diarreia ou não Vem comigo Vou te dar os três tipos principais de diarreia O primeiro, diarreia aguda, dura menos de 14 dias É aquela que normalmente dá por intoxicação alimentar alguma comida, vírus, bactéria Alguma coisa que foi atacando lá o seu intestino e dá aquela diarreia forte que acaba no máximo em 14 dias Mas eu vou te dar dicas pra melhorar isso, acelerar o processo de recuperação muito melhor Fica por aqui que eu já te explico Então, essa é a diarreia que pode ser causada por mais de 200 tipos de bactérias, vírus ou parasitas Diarreia persistente, aquela que dura até 30 dias Hum, essa daí é mais chatinha de tratar E a diarreia crônica, mais de 30 dias E tem a diarreia invasiva ou a desinteria Que essa daí já dá dor, febre, às vezes até sangue nas fezes Essa daí é preocupante O que é a diarreia na verdade? A diarreia acontece quando bactérias e toxinas agem na mucosa do intestino delgado Não deixam acontecer a digestão adequadamente Aumentam a produção de secreção O intestino não consegue digerir E aí a comida passa numa velocidade mais rápida Por isso essa sensação de eliminação de fezes tão frequente e tão rápida Diarreia crônica em pacientes internados A principal causa é o uso inadequado de antibióticos Que destrói a microbiota intestinal, os probióticos Facilitando a instalação de uma bactéria muito nociva O Clostridium difficile Porque o seu intestino tá sem microbiota Sem bactérias boas E aí essas bactérias ruins se instalam Porque os probióticos são responsáveis pela sua defesa E você fica sem probióticos pra te defender Às vezes o único jeito de tratar essa questão É fazer o transplante fecal Ou seja, pegar as fezes de outra pessoa Tratar essas fezes E inocular no paciente Pra que ele recupere a sua microbiota intestinal Porque senão ele pode até morrer Por causa da invasão dessas bactérias do mal E a falta de proteção dos probióticos Eu fiz um vídeo falando sobre isso Dá uma olhadinha aqui Eu tenho certeza que vai te ajudar Aliás, se você não deu um like ainda Não esquece, dá um like aqui agora E vamos lá entender quais são os dois suplementos Que vão te ajudar a evitar essas diarreias De forma 100% natural e sem o uso de remédios Evite tomar remédios indicados pelo médico Principalmente esses que são uma rolha Como o Imosec e essas coisas Porque eles não tratam do problema E prendem lá dentro do seu intestino Essas bactérias, esses agentes do mal Que estão lá te atrapalhando Eles só colocam uma rolha E não tratam do problema Isso pode ser muito perigoso Antes de eu te falar quais são os dois suplementos naturais Que vão te ajudar a tratar essa questão Presta atenção no que eu vou te falar aqui Alguns sinais de alerta Que você tem que realmente correr Pra ver o que é essa diarreia Se você tiver febre alta Muito alta por mais de dois dias Se você tiver sangramento anal Junto com as fezes Excesso de muco Desidratação E pessoas imunossuprimidas E velhinhas com mais de dois dias de diarreia Tem que correr pro médico, tá bom? Então bora lá pra entender quais são esses dois suplementos naturais Que vão te ajudar a tratar dessa questão Número um, carvão ativado É maravilhoso porque ele chupa todas as toxinas Bactérias E ainda ajuda a dar uma seguradinha Lá no seu intestino Você pode tomar de duas a três cápsulas por dia Durante o período que você tá com o intestino mais solto Lógico que não por um tempo prolongado Se você tiver uma diarreia crônica Você tem que avaliar a quantidade que você vai tomar Mas se for uma diarreia aguda De um período curto Você pode tomar tranquilamente o carvão ativado Vou te mostrar aqui algumas opções importadas e nacionais Olha só, não é propaganda, tá gente? Ó, tem esse aqui que é importado Que é bem legal Que além de ajudar a eliminar gases de inchaço Segura a diarreia E tem também um calmante pra quem tá com cólica Porque ele tem erva doce misturada Então ele tem um cheirinho super gostoso Muito gostoso Você pode comprar carvão ativado aqui no Brasil Em qualquer farmácia Mas veja um carvão ativado de qualidade Que não tenha nada misturado Que seja só carvão ativado mesmo Esse aqui também é um americano Já fiz um vídeo falando sobre ele Dá uma olhadinha aqui Que você vai adorar esse vídeo Falando sobre como tomar o melhor carvão ativado do mundo Então você vai ler lá Você vai entender como o carvão ativado pode te ajudar A tratar essas questões de gases de inchaço E até de diarreia, tá bom? E olha só Outro suplemento que você pode tomar pra te ajudar A melhorar a diarreia É um probiótico Que tem uma cepa específica Pra segurar o intestino Os probióticos são as bactérias boas Que tem lá no seu intestino São responsáveis pela sua imunidade Probiótico quer dizer pró-vida A favor da vida Então quando o antibiótico vai lá E destrói tudo O probiótico vai lá E ajuda a reconstruir tudo, né? Então tem um probiótico específico Pra tratar da diarreia E esse probiótico, na verdade É um levedo extraído De frutas silvestres tropicais Os cientistas viram os habitantes do sudeste da Ásia Mastigando a casca da litia e do mangostão Pra tratar do quê? Da diarreia causada pela cólera E realmente resolvia Por isso eles descobriram esse probiótico Que chama-se Saccharomyces bulard E vai segurar sua diarreia Equilibrar sua microbiota intestinal Que foi destruída aí por antibióticos Ou por excesso de prazol Ou por alimentação errada Ou por uma intoxicação alimentar Uma bactéria, um vírus Que você comeu aí Uma coisa estragada Então esse probiótico vai te ajudar E eu vou te mostrar aqui Esse aqui é o importado É o Saccharomyces bulard Segura mesmo, gente Segura mesmo Já vou te explicar como tomar Mas não chora não, meu povo Que tem no Brasil aqui também, ó É igualzinha a fórmula Tem aqui no Brasil Vou deixar aqui Esse suplemento que eu tenho E que eu uso também Quando precisa, né? Principalmente levar em viagem Quando você dá umas arriscadas Com alguma coisa errada Então é bom ter sempre na bolsa de viagem Não é verdade? Então vou deixar aqui o link pra você Pra você entender um pouquinho mais E onde comprar esse suplemento Você pode tomar o Saccharomyces bulard Principalmente quando é uma diarreia aguda Uma contaminação alimentar Pelo menos uma semana a 15 dias Dependendo aí Conforme você tiver com a diarreia Se você tiver uma diarreia crônica Você pode tomar até 30 dias Uma, duas vezes por dia Pra dar uma modulada aí Na sua microbiota intestinal Então o carvão ativado Junto com o probiótico certo Tá, gente? Vai te ajudar a modular Sua microbiota intestinal E acabar com essa diarreia Agora, se tiver sangramento Febre muito alta Pode pro médico Que negócio é mais sério Tá bom? Gostou desse vídeo? Salva agora Compartilha aqui na festinha Deixa o seu like E se inscreve no meu canal Que aqui todo dia Tem vídeo pra te ajudar Na sua saúde Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!